Portugal tem sob sua jurisdição cerca de 50% das massas de águas do mar paneuropeu e cerca de 50% dos respectivos solos e subsolos. O posicionamento geoestratégico do nosso país deve ser aproveitado para o desenvolvimento do espaço marítimo, mas também para influenciar as políticas da União Europeia. É fundamental fazermos dos nossos oceanos sistemas saudáveis que permitam explorar recursos de forma suficiente e eficaz, mas garantindo a sua sustentabilidade, aliada a uma estratégia que promova a competitividade e a resiliência do setor das pescas e da indústria transformadora. 20 de Maio, Dia Europeu do Mar. 20 de Maio, Dia Europeu do Mar.